Fist person? Aham, o peixe É o pessoal Peixe, peixe pessoa Vocês vão cair pra ai mano? Ah cara, e o amarelo Beleza A história da gangue e o filme Pô, melhor do que o filme Do Pelé Vou te falar em Do Pelé eu não tenho, do Pelé o melhor Ai vei Essa porra amarelo, ta de sacanagem vei Que 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 isso cara Ah mano Quer brincar? Vamos montar aqui Fazendo escola hein Vini Olha os cara vei Escola, teledramaturgia, Didi e games Didi e V games Caralho, ta bem boss essa merda hein Alguém já tem arma ai? Eu to, mas eu nem to nem perto de vocês Eu to com uma 8x aqui quem quiser Eu peguei uma 4x antes do Marcio Oh Ô Vini, você já foi nos novos territórios do Last Day lá? Nada viado, nem tem a moto ainda Ai, não tem a moto Putz, você é um Boston Ah, você, você tem? Não, a minha ta quase pronta Quase pronta, falta o que? Falta 7 motores Ah, entendi E? Que mais? Que moto é essa mano? Pelo amor de Deus Pois é né fi Hein? Que mais? Só isso? Falta... Falta o tanque É, pra mim também Falta 5 motores e o tanque mano Guidon também E uma roda A roda é fácil pra caralho Mas é guidon Mas é guidon Roda é fácil né? Roda é fácil Guidon É guidon É guidon É guidon rapaz Parece que não teve infância É guidon É guidon É guidon É guidon A dexiploa Amei É xiruviri É xiruvirilha Tá falando francês aí? Pô Mano que... Ah velho, eu vou vazar daqui Na moral velho Estou onde? Pô eu não achei uma arma nessa bosta velho Eu estou aqui no... Caldito na cidade? Não, o que eu vi Não é uma cidade Ah eu vou correr pra cidade também Vai ver se foder o lugar ruim Nem arma ou to com essa bosta Pô, só tô com mira, velho Só com mira e colete e um capa Ah, vazei Vai se foder, mano Eu tô com capacidade de ter Pô, beleza mesmo, cara Topzera Vai matar os caras na cabeçada? Isso, porra, até que seria top, mano Ih, Vini, deu mole, mano Cheio de cara aqui pra você Ah, se é pra mim, por que eu dei mole? Você me dá então, porra Pra você que não é Você me não tinha entendido não, velho É, eu não entendi Porra, a Uno é sacanagem, né, velho Uno já, porra, já foi, né, querido Nossa, mochila 3 já Uno Uno era legal, mano, mas o problema é que ele morreu É, eu prefiro o Kankan também Ele ficou meio... Meia dessa Ah, não sei também É droga Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais É, eu acho que ninguém pegou, querido Eu acho que ninguém pegou, exatamente Desculpa falar, mas ninguém A gente já jogou Uno, lembra? Eu lembro, né? Tem um jogo que é igualzinho a Uno, só que se chama Kankan E é tão popular que o Uno Como assim? Quem não pegou, não pegou Não entendi É que você é um bostão Mas é o que? Da Steam, essa porra aí? Ah, não Só argumentação, né, cara É perfeito Como sempre, né, cara Tô trabalhando O que você tem ali? Porra cá, já fala Nem cola aqui, pai Mas eu nem tô indo pra aí Bom mesmo, isso aí que eu gosto Eu tô mais longe que é possível de sair Galera, na moral, tudo é cópia nessa vida, velho Depois eu quero jogar Fortnite, mano Não joguei ainda aquela bagaça É da hora de dia Eu vi vocês jogando na live lá Pô, é maneiro, cara É bem legal, velho Só, tipo, a questão de mirar Que eu achei bem zoado, velho Eu tava vendo uma hora lá na sua live Você só pode mirar em terceira pessoa O zoado é que, tipo, você não tem cover, velho Porque os caras conseguem quebrar a porra da... Não tem Eu falei, porra, isso aí é meio... Eu ainda não aprendi quais são as armas realmente relevantes, tá ligado? Tem algumas armas muito bostas Então eu sempre perco no X1 Tô sempre perdendo Tem que instalar o bostão Será que é arma mesmo, Didi? Só uma pergunta É, cara Eu considero que seja arma Você pode considerar que seja eu Eu vou fazer o quê? Eu vou reclamar? Eu não, é O país é livre, né, cara Democrático, então Você pode ter sua opinião Cada um tem a sua democracia, né? Não é? Não, o país inteiro tem a mesma democracia, cara Não é uma democracia pra cada um É, ué Não é um pra cada um Aí não tem, né, democracia Aí será democracia, Didi? Eu quero só 5,6 E por que você tá falando isso pra gente? Eu comentei com o pessoal da minha live Que eles estavam perguntando E aí, isso aqui é o quê? Eu quero... Entendi O Marcio tá calado, né? Tá lutando pra caralho lá, né, velho? A gente tá mais brigando não, Marcio Pode ir falar aí, mano É, velho, relaxa Fica em choque não, mano O Marcio é Hiro 2.0 Fala pra caramba Opa Pô, vira aí, velho Hiro foi-se embora Coitado RIP Hiro Partiu pro Japão, mano? Foi, foi Hoje é O Japão é um lugar bem longe, né, mano? Foi ontem meia-noite Mano, 30 horas de viagem, velho Bota fé Falei, cê é louco Meu Deus, cara Caraca Tá quase dois anos viajando, mano Cê é louco Tá bom, cara Mas pra ele é de boa Porque ele já Ele já morou lá Então ele tem mais ou menos Noção do bagulho lá Ah, ele já morou Já morou? Já Alguém tá de car, mano? Eu tô de SKS, só Ah, eu tenho uma almofada Eu tenho uma almofada aqui Ah, se você tiver com desconforto no pescoço É só colocar ela e tal Puta que ó, pariu Bom, cara Obrigado Você agora é profissional que cuida do pescoço Isso, eu sou profissional que cuida do pescoço Eu não sei É terapeuta? Sei lá Ortopedista? Não Ortopedista Eu tenho 180 aqui, só Só Ah, ele tá reclamando? Não, mas eu tô de mini e de M4 Ah, eu tenho o bagulho estendido pra mini Cê quer? Quero É o melhorzão Ó, tem coletidores aqui na casa que eu tô Não sei se todo mundo já tem Opa, eu quero Eu tô full 3 já Mentira, não tô não Ah, já tô já Ah, deixa eu ver essa parada aqui É em cima Eu vou marcar aqui, ó Deixa eu ver Putz, muito bom esse lance agora, hein O insert Marca a sua posição, né Se você nem abrir o mapa Ah, é? Bem top Aham Nunca viu, não? Sabia não o que foi O insert no teclado Marca a sua posição no mapa Se você abrir o mapa e marcar Só apertar o insert Que da hora O insert No teclado, insert Em cima de delete E pode ser da net, querido Da net, é em cima da net Kiro Vai lá visitar ele Vou cima Pô, seria da hora, não? Visitar o Hiro Pô Porra, mas 30 horas de viagem Você é louco O foda é que eu sou nojento Pra caralho pra comida Eu não comi porra nenhuma lá, velho É, mano Eu acho que eu também Sei lá Eu teria que procurar Algum restaurante brasileiro No Japão Porque tem, com certeza Ah, não Esse aí tem É Porque eu comia comida típica lá, velho É, também eu acho que eu não O estilo lá Acho que eu não gostaria, não Ih, rapaz Fiquei full 3 agora Você é louco, tio Ah, nem te inveja, mano Eu tô de mochila 3, então Eu tô de full 4 É, mas eu tô full 3 Mano, eu não te vejo Eu já tenho a mochila Parabéns pra você Eu sou quase isso aí também, entendeu? Mano, alguém quer 8x, 2x, almofada Eu quero 8x, eu quero, mano Eu quero, mas pode dar pro Didi Claro Ah, não Fala o seguinte Pode passar pro Pro Só queria mais balinha de 5, 5, 6 aí, filho Puto, tô com 30 aqui, tá Tá tenso Pode passar pra alguém 8x Eu vou ficar com o 7 de 4x, meu Me dá 8x, então Sai de cá, Marcio Caralho, ô, Hiro Tá jogando com nós, Hiro? Caralho Chegou no Japão já, cuzão? Claro que o Hiro foi pro Japão, mano É? Pô, chegou rápido o Hiro lá Tá me escutado? Não Falei? Se eu tivesse escutado, a gente teria respondido Faz sentido? Não Tá muito longe, o safe? Nem vi, mano Caralho, 50 lives de português no Fortnite Puta que eu paro Quase ninguém fazendo no Fortnite, hein Pô, geral tá jogando no Fortnite, cara Vocês viram que o... Que a noite tá forte Meu Deus Até o Grinch, pô, tá fazendo Fortnite direto, velho Vocês viram que o Pub tá processando os cara? É, mas eu acho que não vai dar nada, não, mano Alguém quer mira laser? Eu, hein, é muito crianção, velho Pelo amor de Deus Eu acho que não vai rolar nada, cara Isso não é concorrência, né? Não é uma cópia, cara Não tem plágio na parada É que... O máximo que eles podem alegar é o lance do gás A coisa mais parecida que eu achei foi o gás Não, mano, não, mas o H1Z1 também tem gás É isso que eu ia falar, velho Não, não, mas o design é daquele jeito Eu acho que o design do mapa do gás fechando Eu achei muito parecido Talvez isso eles mudem Talvez isso Mas fora isso, mano Nada tem a ver com o jogo Não, isso tem É verdade, mano Mas se for assim O H1Z1 pode processar os caras Porque, porra, aí Fogueira? Né? Mais ou menos Cara, meu filho tá caralho Tá confundindo O H1Z1 é do mesmo criador de pub, cara Não tem como ele se processar Não, na verdade não É o cara que saiu do H1Z1 Que criou o pub Não, é o cara que saiu do oranço Não, não é mesmo É o cara que saiu de lá Deve ter... O cara saiu de lá e criou o pub, mano Alguém vai querer 2X, mano? Não pode jogar o... Tem, deve ter um contrato Eu quero 2X e 8X Aqui, eu... Não, o que a galera tava falando Eu tava vendo Acho que foi o Alan Zork Que tava falando É que, tipo, a... Essa Unreal... Eu acho que é Unreal Engine Unreal Engine É da Epic Games Tá ligado? E, tipo, a Blue Holy Paga a Epic Games Pra usar essa... Essa Engine Pra fazer o Battlegrounds E agora a Epic Games Vem e me faz um jogo Entre aspas Muito entre aspas mesmo Tipo, umas 50 aspas No mesmo gênero Tá ligado? Do Battlegrounds Aí foi mais ou menos isso Que a galera ficou puta Tipo, a galera da Blue Holy Já tá pagando pra Epic Games E os caras ainda fazem um jogo semelhante Tipo, dando uma dedada no olho Tá ligado? Caralho, é É, mas na real O jogo é tudo copy um do outro, velho Não tem como, mano É, é gênero de jogo É gênero de jogo? Eu acho que realmente, cara Não... Não é copy Eu não achei nada... Não tem nada de plágio Nesse jogo Ele só mistura um pouco de Ark Com o Pub, velho Só isso É, exatamente Ark... É, Ark... É Mais ou menos Mais ou menos Meu Deus, tô com tanta coisa aqui Puta que pariu Pô, tem aqui a almofada de coronha E o supressor de flecha Alguém quer? DSR Vou dropar essa merda, tá? Ocupando espaço aqui Eu quero, velho DJ, esse carro aí do seu lado É seu, mano? Ou não? Um azul aí? Cara, não foi o que trouxe pra cá, não, mas... Mas ninguém aqui não Acho que eu vou pegar essa porra Eu vou vazar, velho É, vaza, mano Porque... Ah, achei uma cara aqui Putz Vamos vazar, DJ Porque os caras estão tudo lá no save E a gente tá aqui tomando no cu, velho Cadê você? Ah, tá Aqui, ó Vai ali pela aquela outra rua Que tem um jipinho lá, mano Tá Putz, eu não tenho carro aqui, mano Eu vou morrer no próximo A gente tá com um carro, cara Ih, mano, eu podia começar a fechar de novo Vai, pode ir Como é que vocês estão de kit médico? Seis Dois, só Tá com seis, velho Aham Tá, eu tenho cinco aqui Alguém tá sem? Eu não tenho nenhum Tá Cadê o... Cadê o jip, mano? Aqui, aqui, aqui Para, para, para Frenha, freia Pode ir, eu vim Eu vou de jip O vim vai subir no cais aqui Ô, vamos por aqui, ó, galera Lá pelo outro lado, lá Nossa, deixa eu me curar, velho Ih, caralho Vai dar tempo, vai Vamos lá no amarelo, lá Que é melhor, velho Passar por dentro Cheguei Ô, Marcio, bora, filho Bora, se a lancha quiser ir Acho que a lancha é carro Quase, vamos lá Fica ali do outro lado, ô, Marcio Que eu pego vocês aqui, ó Fica aqui, ó Por nesse sentido aí Que eu pego vocês Tô de carro e eu de... Não, não Vamos de lancha por enquanto, mano Vamos de lancha Vai tomar muito dano, velho Vai, 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 vai Vai, tu tá dirigindo Tava vendo a live do Tecnosh Hoje ele tentou ganhar sem matar ninguém, gente Bota fé, velho Só se escondendo Sem dar um tiro E quase ganhou, mano Pegou top 3 ainda É, mas nada vai superar aquele cara Que foi, sei lá, fazer o que E foi campeão no banheiro Não, aquele lá cagou demais, velho Literalmente cagou pra caralho Tá muito longe, safe? Um pouquinho Vai indo aí Que a gente tá quase safe aqui, ó Aí a gente se encontra Aí dirigir em primeira pessoa É muito nojento nesse jipinho aqui Podia colocar pra dirigir Em terceiro igual no... Ai, caralho É, porque quando... Meu Deus Porque tipo, quando você Vem de paraquedas É, terceira pessoa É Pilotar poderia dar opção De terceira também Tem uma aqui em cima já, galera Vem vocês esses churros aí? Um pouco mais pra direita Cuidado Ai, caralho Os caras buscam a gente Vou tomar aqui lado aqui, mano Tá bem boa Alguém... Ah, meu carro empacou ali, foda-se Ligadura aí? Tem ligadura? Eu tenho 13, mano Ah, deixa pra lá Vou usar o kit mesmo Mano, eu tenho dois kits pra dropar aqui, véi Pra quem quiser Ah, me dropa então Não, o Márcio tava sem nada? Ô, Márcio Então, dropa pro Márcio O Didi me dropa um kit Toma aí A O Didi tava contigo ainda? Tá Me dá a E, caralho Ô, Didi Pega aqui o bagulho aqui, ó Toma aqui, ó O que é? Ah, valeu Toma aí, Gelli Ô, Gelli Cadê o Márcio? O Márcio Tem aqui o kit médico Não, eu dei pra ele já Dá pra pro... É, dá pro Gelli Ô, Gelli tava com 3 Que ele falou, pô O que você quer, Gelli? Gelli quer... Não sei o que ele quer O cara tá full 3 Tá enchendo nosso saco, véi Ó, eu tenho esse aqui, galera Ó, ó, ó De SR aí, ó Só quero cura, meu filho Mais cura, viado Eu tô com um kit só, acabou Tá aí, ó Tá no chão, tá aí, ó Dropei um aí Chora, não Eu não tô com ligador nem nada, não Mas vamos ver, é Gigi, vamos lá Pô, se eu encher a coronha da... Se eu encher a coronha da M4 Pega pra mim Acho que já Verdade, Lucão Deixa eu mandar 2x pra trás, tá Não, eu não quero, não Nenhum Vai pela esquina da Gelli Isso Putz É não? É o Gelli? O Márcio Ah, não, cara Vamos pegar a ponte Dá pra passar o lago, não? Vai por cima do lago, pô É, vamos por cima lá, pô Isso, isso, isso Vai lá em cima, lá Passa naquelas... Aquela mão de casa que tem lá em cima E fica lá no galpão Não, não, não Não passa por ele de poliana não Volta, volta, pô Não, Márcio Volta, caralho Volta, volta, volta Pô, dirige de mão pra caralho, hein Pô, dirige de mão pra caralho, hein Não, não é cagão, pô Vai passar ali todos os lados No meio de poliana ali Esse cara é tudo camperando Já na janelinha Direita, mano Onde eu marquei o verde, Márcio? Eu tô vendo, eu tô vendo Não, na verdade não, João Ele tá falando o nome do jogo da live Agora no verde moveu É pra ir pro ver novo? Não, é pro ver De novo agora Lá em cima do mundo Olha, já tá fechando Acho que nem precisa subir mais, cara Não, mas vamos parar lá em cima Pra ver se vai dar pra lutear Lá é safe, pô Ah, é? Não vai, não Ah, verdade, verdade Vai fechar de novo ainda E se já não tiver nego lá, né, cara? Se tiver nós mata todo mundo Uhum, 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 uhum Aham Já bota a R automática na mão, hein? Para aí, 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 para aí Colete 2 aqui, se alguém quiser A almofada de SR Precisa de gasolina nesse bagulho aí? Dessa vez eu vou pegar um combustível só para aí Não, tem gasolina ainda, cara Olha, essa merda não tinha não, Jelly Esses bagulho na direita ali, ó O que? Ali, ó Aquelas casinhas aqui, ó Essas casinhas aqui não tinha não, mano Ah, é true, verdade True, verdade Capa 2 aqui Caraca, o Marcio é muito engraçado Granada O que? Ah Ah, eu nem ouvi você falando Você sabe, não vai ver? Ainda vi, não vai, mano O Didi ainda falou para dar para mim Para mim, que ele falou Ah Eu não falei nome de ninguém Tu iria falar o meu, mas tu esqueceu o nome Vai dizer Esqueceu o nome Fala real E aí, Christian, boa noite, mano Tudo bom? Galera, vamos dar um tiro no paraquedas do drop Que aí vai cair rápido Beleza, Jelly É, porque na hora que o Vini falou Acho que as únicas pessoas que tinham um sniper Era eu e o Marcio, cara E eu, eu peguei esse Ih, cara, tem que ir de carro, hein Vocês acham? Você pegou Você estava de... Onde você está, Jelly? De sniper Agora eu estou com a carro Mas eu peguei a SK Essa foi a minha primeira arma Ah, não sabia Porra, vai fechar lá em Poliana, velho Que bad, hein Vai Não, não Carinha a pé, de carro Não tem que saber, mano Ó, dá para a gente vir para a causa Aqui, essa casinha aqui, ó Não, a merda aí, velho A gente exposto para cacete Todo mundo de Poliana vai atirar na gente Lógico que não, velho Você quer ir para onde, mano? Tá louco, velho Aqui, macho Lógico Porra, aí embaixo, Jelly Bem pior, velho Tá louco? Ah, tá Foda-se Mano, Poliana inteiro vai atirar na gente Se a gente ficar na... Que Poliana inteiro, velho Meu Deus Não, o Jelly é louco Desde quando é assim, mano O bagulho está longe para caralho de Poliana, velho Poliana inteiro vai atirar na gente Ali onde você marcou a ruim Olha só Só fica ruim Porque se depois se fechar para cá Para a gente correr abertão aqui Realmente é mó bosta Não, mas eu acho que tem um... Tem uns morros, Didi E umas árvores ali Ali onde Jelly marcou o problema Morro É, tem uns morros Ali onde Jelly marcou é ruim Porque tem uma casa atrás, velho Isso é louco Porra Então vamos para a casa ali Que você marcou perto Vou para o amarelo Ou vou para o verde Ou para o vermelho Sei lá, mano Que vermelho Tem vermelho nenhum Nem amarelo Agora Que ver Vai, mano Vai para onde? Vai pular para o amarelo Vai para o verde Vai para o vermelho Ah, eu não sei lá Vem para a pontinha aqui então Para baixo aqui Tem essa casa aqui Vem para essa casa aqui então Vem Eita lag Eu acho esse amarelo muito exposto É pertíssimo de Poliana Ó, essa casa aqui, ó Eu estou indo Não Aqui é o drop É o drop Ah, já era Ai Vai para onde? Aqui? Ai Por que que eu que tomei? Caceta Caramba Não estou vendo os caras Eu não estou vendo os caras, velho Tem atrás, tá? Atrás tem Fala aí, Marcos Tudo bom, mano? Boa noite Tem na frente também Tem a porra de um drop na nossa frente, velho Ah, não faz sim Porra, cara, estou tomando Não sei da onde Acertei um Acertei lá perto do 330, 340 Tem lá na casa que eu tinha marcado, mano Ah, a gente veio pro dobro Ah, a gente veio no drop também, né Meio que explicado também Ah, entrei dentro da casa aqui Foda A atenção de todo mundo Já estava nessa área aqui, pô A gente veio de carro ainda É, primeira pessoa ainda Eu estava no 5, mano No meio do carro Eu fui o primeiro a ser atingido Que mentira esse jogo, velho Você morreu? Ah, que pena É, cara, lá na casa amarela Ah, achei Ela é na casa amarela mesmo Qual a casa amarela? A casa amarela fez com 3-0 pra mim Lá onde eu tinha marcado Do lado de amarela o Geli Não, mas tem de tudo quanto é lado, velho Pelo menos a gente está safe, galera Vê se alguém consegue pegar a cura lá do Didi, mano E vamos ficar safe aqui Tenho zero cura, na real Lá no meu drop tem lá Os caras lá da casa amarela Eles vão ter que sair correndo, velho É só a gente ficar aqui de boa Ah, agora eu estou vendo aqui A casa amarela Eu estou muito escondido aqui Alguém consegue pegar Ah, mas tem a do outro lado também Esse jogo podia varar, né? Algumas casinhas Mas var... Ah, não Tem o... Eu acho que tinha S também, o Geli Eu acho que o Didi tomou do S Pra aquele outro lado ali Eu matei um cara que estava lá no... No 330 Os caras da casa amarela vão tudo correr pra cá Esse é atrás, né, mano? Sim, esse é atrás, porra Porque o Didi pegou o cover da casa Ficou do outro lado e tomou, porra É, verdade Eu estou aqui de cima Aqui de cima dá pra ver a casa amarela, mano Quando eles for começar a correr Eles são fodidos É, a gente está bem Alguém conseguiu pegar a cura lá do Didi? Não, não sei onde está o corpo dele Está no muro ali na frente, porra Tem uns crentinhos Está no carro, está no carro Está ali mais pra frente Aí, pra frente aí, ó Aí, 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 ó Meu loot... Não, não, direito aí Isso aí, ó Eu peguei foi o drop O que tinha no drop? Acabei de voltar Tem 24 É, boa Ah, não tem... Ó, que zoado Olha lá os caras correndo da casa Agora é a hora, galera Então, vamos matar esses arrombados Caralho, não consigo ver os caras daqui Da onde que eles estão? Nossa senhora Vim, vim correndo, ó Correndo, correndo, correndo Vai de... Vai de AR, ó, o Gélido Tec, 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 tec Tu derruba Vai, vai de AR Tu derruba Deitou na hora Tentei um Matar ele Porque aqui de cima Não tem muita visão boa, véi Cadê o outro? Tem outro? Cadê esse outro? Tem mais dois, porra Precisa de analgésio Que tem, vim Tem Tá, matou full Deixa eu liberar aqui 80 balas Cadê os caras, bicho? Carro, carro chegando Ah, o carro nosso parado aqui Ah, tá Os caras foram sentido É, 300 ali, mano Tá negativa, nossa Fechou perto da gente Ó, tem na esquerda Eu vi, eu vi Nossa, deitei Que tirado que eu dei Tomando, tomando Matei Tem um na árvore do 210, mano É mesmo? Tô olhando lá, tô olhando lá Vou precisar de vida Tá na negativa Eu só tenho mais um kit, mano Tá na nossa negativa 210, mano Quem tem que pode dar o gelo? Pode soltar aí O quê? Pode soltar? Cura É Soltei Viu, galera? Ele tá aí atrás ali, né? Deve tá, mano Ah, no carro, no carro, no carro Ih, se protege, se protege Se protege Filha da puta Tomando por, seu trouxa Ah, foi esse cara aí que me matou Foi? Unidentified Ah, ele tava vindo de trás, mano Vambora? Avançar, rapaziada Oito segundos Eu nem vou pegar o loot desse cara Eu precisava, mas vambora Alguém consegue dropar 762? Eu tô com 50, velho Acho que o Vinny tem, mas eu tenho... Eu tenho, eu tenho Eu tenho também Vamos, galera Vamos, bora, bora Eu dobrei 50 no chão Valeu Esses caras que tavam aqui Eles vão estar só aqui E sim, oito só, hein? Veja aí Eu vou ver a direita aqui, Marcio Tá, vou abrir a esquerda Que bosta, a gente tá expostaço Não, lógico que não, pô Negativa aqui 6 e mais 5 Ó Ah, tem uma casa aqui, ó A casa dele tá tudo na... Eu tô escutando um tiro da esquerda Saiu, saiu, saiu Fica parado O cara tá de Vector, mano Fica parado, porra Ai, por que que tá em automático, bosta? Aí, já tinha matado, hein, Marcio Faz sim, hein Téc, 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 téc Ai, caralho Ai, caralho Ai, corre, 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 corre Caralho, tomei um capa do cara ali bonito Derrubei um Boa, Geloyne Eu vi mais um atrás da... Nossa senhora, capuda Deu todo meu capa, viado Eu vi dois atrás da... Boa, Geloyne Eu vi dois atrás da casa, velho A casa é safe? Não, né? Vamos só... Não dá cara não, galera A casa não é safe, pô Eles vão ter que vir correr pra gente É vocês três contra dois, galera Só segurar, pô Isso aí tem um tiro É o squad na casa Outro, sua direita é quem aqui? A nossa direita É o Vini Tá de capa 3, velho O cara não sabe onde é, mano Tá maluquinho, velho Olha lá Sabe sim, já me viu, pô Nossa Não, sabe não, pô Ele nem trocou Olha lá Ó, já deitei um, hein Já deitei um, galera Só falta mais um Só falta um, velho É, eu fui escolhido mesmo pra ser o... Só falta um, os apanados Nossa, eu dei muito tiro neles, velho Nesse um, um... Tá, só matei mesmo Ai, que merda, mano Olha isso Que lixo, né Cadê? Onde tá o outro? Atrás da casa? Tá dentro da casa, dentro da casa Porra, eu não vi um... Ah, deixa ele vir Tá atrás, tá atrás da casa Deixa ele vir, mano Ele vai ter que vir, porra Ele vai morrer no gás, certeza Cala lá Esquerda, esquerda, já Eu vi, esquerda, vim Esquerda, vim Na casa Ó lá Matei Boa, Didi Boa